Música Música Aleluia E tem a solução Fá tudo no problema Na tempo certo Na trabalho de Deus A mil cana fica atrás Com graça de Deus Nascer do suma da vida Com nome de Senhor Na vencinha goliar Na trabalho de Deus Hermosa não sinta Com graça de Deus Na nascer do suma da vida Com nome de Senhor Na vencinha goliar Na trabalho de Deus A mil cana fica atrás Com graça de Deus Nascer do suma da vida Com nome de Senhor Na vencinha goliar Na trabalho de Deus Hermosa não sinta Com graça de Deus Com a nascer do suma da vida Com o nome de Senhor Na vencinha goliar Com graça de Deus Mundo na olla, buborgonha, oh maina Jamfa, filho de Deus, que lais sofrer de tempo Se buguera com o povo de Deus Mundo na olla, buborgonha, oh maina Jamfa, filho de Deus, que lais sofrer de tempo Se buguera com o povo santo Mundo na olla, buborgonha, oh maina Chiga pa' nos, tempo de señor Hermos no corda, tempo de señor E chiga pa' Guiné, buborgino, Deus Hermos no lanta, tempo de señor E chiga pa' nos, tempo de señor Hermos no corda, tempo de señor E chiga pa' Guiné, buborgino, Deus Hermos no lanta, tempo de señor Quincos seduzuma a papai 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 Ele tem poder pra vingar no fadigas Ele tem solução pra tudo no problema Na tempo certo Deus tem poder pra fazer imortulante Ele tem poder pra curar tudo doença Ele tem poder pra abrimar pro meio Ele tem poder pra vingar no fadiga Ele tem solução pra tudo no problema Na tempo certo E chega pra nós, tempo de senhor Hermos no corda, tempo de senhor E chega pra Guiné, favor de no Deus Hermos no lanta, tempo de senhor E chega pra nós, tempo de senhor Hermos no corda, tempo de senhor E chega pra Guiné, favor de no Deus Hermos no lanta, tempo de senhor Quinto cedo suma a papai Quinto cedo suma a papai Quinto cedo suma a papai Gatém Quinto cedo, suma a papai Gatém Quinto cedo, suma a mamãe Gatém